Olá pessoal, aqui é o Ferrez, tudo bom? Sejam bem-vindos ao vlog mais uma vez. Não estranhe eu estar segurando essa câmera de novo. Eu levei todo o equipamento pra minha casa. Todo o equipamento, ó. É um tripé e um refletorzinho daqui de luz, sabe? Sei lá o nome daquela porra ali. E eu levei isso aí pra casa, pra poder filmar de lá. Montei um cenário da hora ali, que na verdade é onde eu ponho meus vinis e minhas fitas e tal. Minha coleção de VHS. E aí fiquei de gravar o programa de lá. Mas fiquei o dia todo trabalhando na editora aqui, na Celo Povo. E no final não consegui chegar em casa. Então vou gravar aqui pra não dar mancada com vocês. Deixar o vídeo, né? Um dia sem vídeo aí. Beleza? Espero que vocês estejam bem. Deixar tudo firmeza. Eu resolvi falar um pouquinho hoje de confiança. Né? De confiança. E confiança relacionada com amizade. Né? Eu encontrei um grande amigo meu hoje. Foi uma felicidade pra mim encontrar ele na padaria. Eu não via ele há mais de 15 anos. E a gente parecia que não tinha se visto ontem. Sabe assim? Um amigo de infância. Né? E aí ele tava igualzinho, velho. E ele falou também que eu tava igualzinho. Falou, meu, até seu cabelo tá virado pro lado, assim. Tava igualzinho. Mas não é porque o jeito da gente muitas vezes não muda, né? E eu falei pra ele assim, pô, que bom. Que você tá envelhecendo, eu tô envelhecendo, a gente tá envelhecendo. E não tá ficando mais azedo, mais amargo, né? Geralmente as pessoas ficam mais amargas, ficam mais estranhas quando envelhecem, né? Algumas pessoas, nem todas, ainda bem, né? Mas por que de confiança? Porque depois a gente saiu junto e já fomos comer junto e fomos tomar café. Ele me levou na obra dele, eu levei ele pra poder ver as coisas aqui da editora. E pra você ver como você tem confiança naquela amizade de infância, né? E como é difícil depois você pegar confiança no dia a dia em outras pessoas, né? Ainda mais pessoas que têm características diversas daquela que você tinha na infância, né? Acho que quando você é criança, você tá mais apto a acreditar mais nas pessoas, tá mais apto a errar mais, aceitar mais erros. E depois que você vai ficando mais de idade, você vai cortando esse processo, né? Então a confiança é uma coisa muito louca, porque ela tá ligada realmente na expectativa que você também gera, né? Qual é o nível de segurança e de confiança que você quer ter e qual a expectativa que você gera em cima da pessoa? E qual a expectativa que a pessoa gera em cima de você também pra dar esse nível de confiança, né? Eu sempre falo nos meus eventos, nas minhas palestras, que geralmente a gente gera algum tipo de energia ou a gente gera algo que a pessoa entenda e ela toma algumas liberdades com a gente, né? E essa liberdade é o que conduz a amizade, é o que conduz o nosso dia a dia, é o que conduz o nosso relacionamento amor-amoroso, né? Relação de casal, de namoro, essas coisas. Então, eu fiquei com vontade um pouco de falar disso, porque muitas vezes a gente sofre e muitas pessoas sofrem com a amizade porque elas geram um excesso de expectativa, né? É comum, é natural você gerar a expectativa, você acreditar que o outro tem que ser mais por você, que o outro tem que te ligar, que o outro tem que te dizer que gosta de você, que tá com saudade. Mas o que você tá emanando também pra essa pessoa, né? Cobrar o outro muitas vezes é mais fácil, né? Colocar a culpa desse estilo no outro é mais fácil. E aí a gente volta de novo pro assunto que eu mais gosto, que é a literatura, né? Você lendo, além de você ter mais cultura, mais conteúdo pra trocar ideia com vários tipos de amizade diferente, você também começa a ter um entendimento maior do espaço do outro, do tempo do outro, né? E se você tá num fluxo de energia, eu chamo energia, mas vocês podem chamar do que quiser, tá? Pode chamar de fé, religião, o que vocês quiserem. Mas se você tá num fluxo de energia e você tá num momento da sua vida que você tem um pouco mais de paciência, não quer dizer que a outra pessoa também tem que ter. Ela, às vezes, ela não tá nesse fluxo, não tá nesse tempo. Talvez ela chegue nesse tempo. E talvez ela não chegue jamais. Talvez você espere que você esteja nesse tempo. Você viu o tamanho do relâmpago que deu? E talvez você não esteja também nesse tempo. Então, como o universo, ele é múltiplo, né? E a gente vive se batendo, nervoso com nervoso, calmo com calmo. É muito bom quando você bate, alguém tá nervoso, você chega calmo, né? Eu sei que é muito mais difícil, a gente nesse mundo moderno aí, mil fitas, mil coisas acontecendo. Mil tretas, né? Mil trutas e mil tretas. Poucos trutas e muitas tretas. Mas, na verdade, o incômodo que dá na questão da amizade, na expectativa que a gente gera, é fruto da nossa demanda, né? Se a gente puder controlar um pouco essa demanda, se a gente evoluir o suficiente, ter conhecimento o suficiente, ler autores importantes, conversar com pessoas que têm ensinamento pra nos passar, começar a observar mais o tempo das pessoas e o tempo lá fora, né? Inclusive, tá chovendo aqui, tá uma chuva maravilhosa. Se você começar a perceber mais isso, você vai gerar menos expectativa no outro. E aí, é uma forma mais curta pra uma coisa chamada felicidade. Quando você gera menos expectativa, você automaticamente começa a ficar contente e satisfeito com o que a pessoa tem a te oferecer. Então, se a pessoa tem 10 minutos, você fala, nossa, ela teve 10 minutos. E não, ela só teve 10 minutos. Vocês já viram aquela famosa frase, né? Que quando você abre uma carteira pra dar um real, se você tiver 10, a pessoa não vai achar tão ruim de receber um. Mas se tiver mil ali dentro, ela vai falar, pô, o cara me deu só um real, né? Com mil reais dentro da carteira. Então, a expectativa dela aumenta porque ela também viu o quanto você poderia oferecer. Então, eu acho que é muito louco. Eu também tô nesse processo de aprendizagem, tá? E quero que vocês comentem aqui embaixo, aí no canal, o que vocês acham disso. Me deem as dicas também, que é importante. Eu acho muito louco quando eu assisto o vídeo das pessoas, que elas falam, diz o que você quer, comenta aí o que você acha, né? Sobre o que eu falei. Não, me ensine também, né? O meu público é muito generoso, vocês são muito generosos. Eu fiz uma palestra no Sesc recentemente, a convite do Lourenço. E vocês foram lá, me deram sempre dicas de livro, me deram presente e tal. Ó, vê esse autor, vê esse. Eu acho muito legal isso sempre, assim. E nunca eu me canso de pegar as referências e anotar, porque a vida é um eterno aprendizado. E a expectativa você gera nela, se você tiver certeza que você sabe pouco. Se você tiver certeza que você tá num caminho de aprendizado, né? E que o caminho é mais bonito, construído com calma, com perseverança, com atitude positiva. Vai por mim. Eu já fui no fundo do caos, mano. Eu já fui no fundo do ódio. Muitas vezes vocês veem em vídeo aqui que eu tô muito nervoso e tal. Porque a gente tem também essa carga, né? De segurar muita energia das pessoas. As pessoas vêm e jogam tudo o que elas querem, né? Jogam todos os problemas, tudo e vão embora, muitas vezes, né? Vocês sabem que não é fácil você responder por causas, você responder por atitudes de outras pessoas, de outros movimentos, né? E muitas vezes as pessoas geram expectativa na gente também. Geram muita expectativa. Então, eu acho muito bom a gente poder conversar sobre isso, poder bater esse papo, né? Dar confiança, coligada com a expectativa. Acho que as coisas acabam... Ninguém vai trair sua confiança se você não gerar tanta expectativa nela, sabe? Uma coisa que eu sempre falo pro meu amigo, né? Pros amigos meus quando eu trombo e pra esse amigo meu de hoje eu falei. Tudo você tem como relevar. Muitas coisas do dia a dia com amizade, você tem como relevar. O que não dá pra relevar é falta de caráter. Caráter não dá pra lapidar e fazer a pessoa ter bom caráter. Isso não tem só a ver com a vida criminal. Tem a ver com as atitudes diárias dessa pessoa também. Então, dá pra corrigir muita coisa. Dá pra você se corrigir e poder ajudar as outras pessoas a se corrigirem. Mas caráter, eu acredito que é muito difícil. Isso você pega a pessoa rica, classe média, pobre, não interessa. Caráter é muito difícil você lapidar. Se você ver como as pessoas tratam os outros, uma hora ela vai te tratar dessa forma. Se você ver que a pessoa mexe com a filha do outro, uma hora ela vai mexer com a sua filha também. Ou uma hora pra outra pessoa ela vai comentar da sua filha. Se você ver que a pessoa toma liberdade com a sua esposa, ou com o seu esposo, com o seu cônjuge aí, certo? Uma hora ela vai tomar liberdade também com a pessoa próxima a você. Então, o que não serve pros outros, muitas vezes não serve pra gente. Então, o caráter é muito difícil você lapidar o caráter. Já vi gente melhorando? Já vi. Mudar 100%? Não sei. Quem sou eu pra julgar também? Também tô tentando buscar a minha melhora. Mas é aquele cara que fica sempre te mandando vídeo pornô, sabe? Aquele cara que fica sempre apontando pras meninas na rua, né? Ou pros meninos, né? No outro caso, você tá com um amigo que é homossexual, ou que é LGBT+, que é trans, e ele aponta pro outro cara o tempo todo na rua. Esse tipo de coisa, pra você, é um aviso também, sabe? É um aviso. Então, a gente tem que controlar nossos instintos também, ao ponto de poder saber que a gente vive numa sociedade que a gente tem que respeitar o próximo, né? E a confiança, ela é trabalhada todos os dias. Se você não trabalhar isso todos os dias, como que você quer que a pessoa tenha matitude só com os outros, e você ri? E será que com você nunca vai ter essa matitude? Eu acho que o vídeo já se estendeu pra caramba. Tem aí assunto pra vocês comentarem embaixo. Se inscreva no canal. Pra quem não sabe, eu sou escritor, né? É a minha profissão principal aí. E eu lancei esse livro, Os Ricos Também Morrem, certo? Lancei esse livro aqui, ó, Cronista de Um Tempo Ruim. É um livro de crônicas. Lancei já esse livro aqui, ó, Capão Pecado. É um livro que tá um pouco esgotado. Agora a gente vai relançar esse ano. E aí E aí